Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo da Sem Cérebro, Sem Ganhos, mano Caramba, velho, ontem eu saí, mano, acabei de chegar em casa e sair com aquela menininha, aquele chicletinho, mano Aquela gatinha que eu conheci no vídeo lá, velho, do Caio, quem viu o último vlog aí, acompanhou Mas galera, é o seguinte, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, entendeu? Tô aproveitando a minha fase boa aí, na gringa, tá ligado, Zé? E vou, no caso aqui, mano, entrar no Tinder, né, e pô, mano, ver umas mulheres aqui, vamos ver se nós arrumamos uma mulher aqui, entendeu, velho? Mas tem que ser jogo rápido, tá ligado, velho? Porque eu não quero perder muito tempo com isso, não Demorou? Então se você é novo no canal, já se inscreva, velho, seja bem-vindo à Revolução de Corpo e Mente Deixa o seu like aqui também, muito importante, deixa o seu comentário aí, qualquer dúvida que vocês tiverem Se quer uma aula de inglês descontraída, vamos pôr, assim, a gente vai se divertir com a situação Mas ao mesmo tempo eu vou explicar a vocês uma série de coisas, uma série de passos que você tem que tomar Ao dar um match numa mulher, a ponto de você poder encontrar com ela depois E acontecer tudo o que você quer, né, irmão? Você não quer o chicletinho na gringa? Então, é isso que você vai fazer com as minhas dicas de hoje, beleza? Galera que já tá no curso, parabéns, seja bem-vindo, pessoal Estou muito feliz de receber todos vocês, mal posso esperar pra começar a ensinar vocês E outra, pessoal, tem gente falando que o meu curso tem aula antiga Sim, tem aula antiga, gente, porque, por exemplo, eu não vou gravar uma aula nova De present perfect continuous, porque não faz sentido É um conceito gramatical e ele nunca vai mudar Então, sim, tem aula lá, que é do 2.0 e do 3.0 Eu não regravo aula de conteúdo O que eu faço, eu crio aula nova, de conteúdo novo Aula interativa, técnicas de conversação aplicada Essas aulas eu sempre tento criar nova, uma aula nova toda semana Entendeu? É mais ou menos assim que funciona Eu não deleto aula antiga, eu crio aula nova Eu não regravo aula antiga, eu não perco meu tempo gravando Regravando aula antiga, eu gravo aula nova Beleza? Então fica com a intro aí rapidão e vamos lá All right, guys, so we all set up I got my Tinder on Por que que eu tô falando inglês, né? Eu vou aqui no Tinder, mano, caçar umas mães aqui, velho Vamos ver o que vai aparecer pra mim, tá ligado? Mano, apareceu uma mulher aqui, velho Ó, o nome dela é Chantal Vamos ver, né, mano? Vamos ver o perfil dela, velho Ó, hey guys, I'm super into fitness Já é into fitness, né, mano? Gym Rhett, also model I'm a private content creator, entrepreneur overall Wow! Vamos dar match nela, né, mano? Vou dar um super like nela já pra... Nossa, mano Vamos ver, mano, vamos lá Vamos desembolar, entendeu? Ó, já deu um match aqui, hein, mano? Já deu um match Um match na coroa, né, mano? Que isso? Beleza, galera, vamos lá, mano Vamos ver o que vai acontecer aqui Ó, é o seguinte, eu dei match em todo mundo aqui já, velho E... vamos ver, mano É... tipo assim Tem aqui, ó Vocês podem ver no meu Tinder Eu tenho 11 likes aqui já, né? Entrei agora Entrei, tipo, não tem nem 5 minutos E vamos ver se alguma das mulheres que eu dei match já me deu match Né? Mano, eu coloquei, tipo, perto daqui, sabe? Que eu não quero ir longe, mano Eu coloquei, tipo, olha só Olha só o meu perfil Só pra vocês darem uma... Eu não mexi no meu perfil, gente Tem muito tempo que eu não uso o Tinder Tá ligado, ó Mas eu coloquei I love animals, nature, traveling, cars, food Music, dancing and fitness Você não precisa ser tão específico no Tinder, mano Coloca só um negócio geral como esse, tá? Ótimo Como eu tenho foto de carro Olha só minhas fotos Ó Começar aqui, ó Do início, ó Foto com animal Amo animais Mulher gosta disso Foto na neve Não sei o que, ó Ele viaja Foto de camaro, ó Carro Foto de moto, ó Às vezes a mulher curte carro Adrenalina Foto do lado de outro carro Que é o carro do Greg, né? É o GTR Foto viajando Cara viaja Foto viajando no deserto Poxa, cara interessante Foto de skate Pô, o cara é divertido Gosta de esporte e tal E fitness, beleza? Aí o que eu escrevo aqui? Observação PS é tipo uma observação, né? Cars are not mine I live with rich kids That's it Porque eu não tenho carro, né? Tipo assim Aqueles carros não são meus, beleza? Aí voltando, galera Como eu não tô no gold Eu não vou perder meu tempo vendo essas mulheres, mano Eu só quero dar um match numa mulher aqui E não vou não Olha lá, já Nossa, mano Já recebeu uma mensagem dessa mulher aqui Essa marinha, ó Quero ver o perfil dela 32 anos Russa, mano Russa, russa Tá vendo aí? Já foi, hein, mano? Beleza Vamos ver Mano Chantel, velho Dei nela um super like Vamos ver o que ela vai falar Então beleza, mano Ela me deu Ela me deu like agora Então muito provavelmente ela tá online Vou mandar uma mensagem Nossa, mano Mano, que mulher gostosa, velho Nossa senhora, Joe Eu não tinha visto as fotos dela, não, velho Nossa, mano Meteu um treino com essa menina, velho Agora eu tô querendo entender o que é isso aqui, velho Private Content Creator Entrepreneur Overall Model Fitness Gym Mano, essa mulher é interessante Vou mandar uma mensagem pra ela agora Hi Então, ó Olha só Eu gosto de loira, né, mano Então Eu vou mandar uma mensagem pra ela Hi Eu realmente gosto de seu cabelo Hum Vamos lá, mano Eu vou Guys, whatever Se a mulher gosta de você Ela vai responder Ela vai manter a conversa As longas as você Puxa em você Você sabe Não importa Então Eu vou dizer Mas você tem que ser Então Vamos começar Hi Vou falar assim, ó Hi You Remind me American Girls From The Movies Hollywood Movies Beleza Vamos ver o que ela vai falar, mano Já comecei na piadinha, né, mano Já comecei falando alguma coisa Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver se ela vai responder agora, né Se ela estiver online, beleza Eu já vou olhando as outras mulheres Aqui, mano Que eu sou ligeiro, tá ligado Vou mudar aqui meus séries, mano Vou colocar pra mais longe Porque não tá aparecendo mais mulher nenhuma, né Aqui Não, mano Tem altas mulheres, viu Altas mulheres, ó Altas Ó Já ganhei outro match, tá ligado, velho Outro match já Nu Que gostosa De Omari Gostosa demais, né Provavelmente a brasileira, né Lore Vamos ver Ó Recebeu uma mensagem Ó Ela mandou aqui Oi, obrigada Você é tão caro Beleza, mano Então Então vamos lá, galera É o seguinte, velho Mano Essa mulher tá com cara de Sapada de ouro Acho que eu vou tentar encontrar com ela O mais rápido possível, velho Deixa eu ver trocar ideia com ela Então Ela já vi que ela tá interessada, né, mano Então o que eu vou fazer Uh Seriously And They Are Called Chantal Beleza Aí Vamos lá Então Uh How Are you Beleza Então, primeira coisa, mano Eu não cheguei How are you Isso aqui é muito importante, galera Você não chega na mulher How are you Primeiro Você primeiro tenta Despertar nela um interesse Tá ligado Tenta despertar nela um interesse Tenta ver Que pegar uma reaction dela Alguma coisa que vai ser Uau Ela falou I'm amazing How are you Um Just living the dream Just living the dream Colocar assim, né Tô vivendo o sonho I'm just living the dream Happier Now So I think I think Ela acabou de me dar um reply Enquanto isso, mano Não vão atrás das outras mulheres Zé Tá ligado, Zé Não vão atrás das outras mulheres Vamos lá, ó Ha 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 Never heard that one before But Sure Let's work all together Eu vou falar pra ela I'm kidding Our first date Is gonna be At A restaurant Then I can take you For A second Date At The gym Are you up For Então Falei com ela Tô brincando Olha só Eu Negativei ela Ela tava animada Pro encontro na academia Eu falei Não Não vai ser na academia Ou seja Eu tô dando um switch Eu tô Trabalhando Entendeu, mano É o jogo de mente, mano Já tô Tipo assim Ela falou sim Eu falei não E falei sim Falei Não Não vai ser na academia Tipo assim Eu que tô no controle Vai ser no restaurante E depois eu te levo à academia Anima Are you up to Então vamos ver o que ela vai falar agora Enquanto isso, mano Ela falou I am Agora eu vou criar a escassez, galera É o seguinte So I am Going I'm leaving Então agora eu vou criar a escassez I am leaving I am leaving Miami In In Three Days I know It sounds Weird But Do Do You Want To Meet Up Today For A Chat Então, mano É o que eu falei pra vocês, mano Eu não tenho tempo a perder Tá ligado, Zé? Não tenho tempo a perder Então assim Já vou Já vou falar com ela É Pra Pra Mano Tentar hoje Mandei aqui pra tentar hoje, mano Já criei a escassez Cabulosa aqui, mano Vamos tentar encontrar com essa mulher Hoje Se não der, a gente tenta outro dia, não tem problema não Mas eu já meio que, eu vou embora, eu vou embora, tipo, daqui três semanas, mano Mas eu já coloquei três dias, porque já, mano, você tá na gringa, mano Você quer meter lá o louco, tá ligado? Você quer o chicletinho, então você tem que ser atividade, mano Escassez é a melhor coisa que você pode criar, mano Porque a mulher vai se sentir na pressão, entendeu? Principalmente se ela gostar de você Por mais que ela, porra, tô me sentindo puta Porque, tipo, eu tô saindo com esse cara já rapidão Ó, ela falou Mano, ela não pode hoje Ela não pode hoje É claro, né, mas vamos ver Ela tá escrevendo outra coisa, mano Ela tá escrevendo outra coisa Vamos ver Mano, eu já vou dar match em outras manhãs, Kissa Porque I'm busy, ela falou Ó, já dei match em outras manhãs Oh, tomorrow, mano Tomorrow, ela falou Caramba, velho Tomorrow I'm hard to get Eu sou difícil, ela falou Mas ela falou amanhã, velho Ok Ok, I'm living in North Miami Do you wanna Do you wanna me to pick you up at five? Vamos ver o que ela vai falar Falei com ela que eu tô vivendo em North Miami, né No norte de Miami E perguntei pra ela se eu posso buscar ela Às Às cinco da tarde, né, mano Então vamos ver Vamos ver o que ela vai falar agora Mano, que mulher gostosa, Joe 23 aninhos, mano, olha Nossa, mano, que bundão, velho Que que é isso, Joe Sure, that's fine Alright Beleza, ok See you then Alright, ok Uh, please Send me Your Phone number So I can Get The address Mano, fácil demais, né, galera Fácil demais, ó Pessoal, é o seguinte Tinder Não tem essa de segredo, gente É É muita sorte Sabe Você tem que saber montar a parada Entendeu Meu perfil Minhas fotos são boas Eu concordo Ah, aquela Você tem uma vantagem Você tem foto boa Você tem não sei o que Mas é isso, gente Tinder é isso, tá ligado É a aparência, mano As mulheres tá aqui Elas querem viver de sonho Pô, mano Esse cara Ele tem um corpo legal Minhas amigas vai gostar Pô, mano Esse cara vai me levar pra andar de skate Pô, mano Esse cara vai me levar pro deserto do Saara Eu vou viajar o mundo inteiro Nós vamos fazer Tracking Juntos Subir montanha Viver a vida Pô, mano Esse cara Tipo, sei lá, mano Ele vai me levar pra uma voltada de moto Ele vai me levar pra um rolê de carro legal Ele vai me levar pra neve Tudo isso, gente Ele vai me comprar um cachorro Mulher vive de sonho, mano E é isso que você tem que mostrar no Tinder Você tem que fazer a mulher olhar pra você E sonhar Imaginar Trabalhar a imaginação dela Depois, mano Vocês viram aqui Com o resto fica fácil Beleza? Mandou o telefone dela aqui Ó Awesome Awesome See you tomorrow Tranquilo, mano Tranquilo Suave Suave Beleza, galera? Então foi isso, mano Vamos ver aí Eu vou gravar esse encontro pra vocês Vamos ver o que vai rolar nesse encontro, mano Tô apreensivo, hein, mano Tô esperançoso Hoje, mano Fui encontrar com aquela menina lá Igual eu falei Se vocês viram o último vlog Se não viu Corre lá e vê, mano Que ficou muito top Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo Da Sem Cérebros Sem Ganhos Espero que vocês tenham gostado E tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau